Bom, no que diz respeito a estes louros de pandemia, onde gostava só de dizer três ou quatro coisas por quem tem que brilhar, de facto, é o Joaquim Garrido. Esta exposição esteve como primeira exposição no dia 27 de Fevereiro de 2023, no Hospital da Luz, onde naturalmente o Joaquim Garrido trabalha. E o facto de trabalhar lá deu-lhe esta oportunidade, esta oportunidade que eu acho que nesta altura posso dizer que deixou de ser uma narrativa, uma história, uma narrativa muito bem contada, para ser um documento histórico. Ou seja, tudo o que vamos ver a partir de agora torna-se cada vez mais um documento histórico, porque já começamos a pensar que de facto a pandemia já foi há muitos anos e de facto não foi. E de facto é, infelizmente ou felizmente, um processo que se pode repetir. Mas é um documento que começa a ter o seu efeito histórico, inclusive a cada forma como foi contada. Eu tive a felicidade de acompanhar todo o processo. Nós tivemos a oportunidade nos reunirmos durante todo o processo de construção deste projeto fotográfico, durante quatro ou cinco vezes. Eu acho que nós, entre os dois, as quatro ou cinco vezes que nos encontrávamos, estávamos cheios de medo um do outro. Porque inclusive já estávamos reunidos com máscaras na altura da pandemia. Ainda por cima ele vinha do hospital e eu vinha de uma escola, locais perfeitamente normais, onde a pandemia tinha todo o intuito de se desenvolver. E estávamos na mesa de café, discutir fotografias, inclusive com o computador, ainda por cima mal higienizado, que era o dele. Mas superámos tudo isso e a exposição já foi, e muito bem, avaliada na ESMAD. A exposição está aqui, já deu os seus passos, vai continuar a dar os seus passos. Já esteve exposta em vários hospitais, particularmente ligado ao Hospital da Luz. Curiosamente, logo que a exposição saiu na Póvoa de Varzim, a própria Joaquim Garrida testemunha que ela teria que vir à Vila de Conto, obviamente porque ela é de Vila de Conto, porque teria alguma relação, por exemplo, com o Foto ABC, tanto das nossas perspetivas de escolhas, e naturalmente foi aceito. Ela só alterou um bocadinho em termos da sua programação, porque infelizmente pelo meio houve uma brilhante exposição, um brilhante ciclo de exposições da Isabel Lano, e este teve que ser passado o ano seguinte, que foi este. Passando este agradecimento e esta explicação, eu terei naturalmente naquela altura que agradecer, primeiro de tudo, a vossa presença, ainda por cima num dia fantástico, para algumas pessoas de praia. Naturalmente a Verónica já se percebeu por si. E mais do que nunca, agradecer à Câmara Municipal de Vila de Conto, porque de facto esta parceria, esta íntima parceria, durante, mas não sei quantas, quase 40 exposições ao longo dos 5 ou 6 anos, tem permitido aquilo que ter sempre foi o meu objetivo, trazer exposições de fotografias à Programação Cultural de Vila de Conto. E quando nasceu esta proposta, que eu fiz chegar à Câmara, tinha um primeiro objetivo. Era o facto de existir em Vila de Conto uma licenciatura em fotografia, e o facto de existir em Vila de Conto era uma escola secundária que tenha um curso profissional de fotografia. Ou seja, estavam criadas as condições para Vila de Conto estar na rota das exposições de fotografia. Isto tem acontecido, muito obrigado a Câmara Municipal de Vila de Conto, que desde a primeira hora tem sido um parceiro indesmentível e sempre de mãos abertas. Gostaria de agradecer às equipas técnicas e de produção, particularmente da Biblioteca Municipal e aqui do Teatro Municipal, que têm sido incansáveis. Poderia juntar aqui a imagem, por exemplo, do auditório, com as equipas que se ganham, não se mexem, e estas são invencíveis. E, naturalmente, nesta altura, agradecer ao Joaquim Garrido o facto de a exposição poder passar por Vila de Conto e poder passar, inclusive, numa altura interessante, como diz ele, que estamos, inclusive, muito próximos do 25 de Abril, na altura da liberdade. E este foi o momento em que fomos coartados da nossa liberdade. Muito bem, porque não aproveitar este momento para também pensarmos um pouco das nossas liberdades e esta que foi coartada há algum tempo. Mais um parênteses. Obrigado, Diogo Melo. Desde que seja necessário alguma colaboração por parte das questões gráficas das exposições, o Diogo Melo tem sido um parceiro único e indispensável. Eu só gostava de dizer mais uma coisa e que, claro, normalmente, e também tem sido esse um dos meus objetivos, todas as exposições têm, normalmente, algumas que não tiveram, uma conversa com um fotógrafo e com um ou dois convidados. Normalmente, também, essas conversas fogem do dia de inauguração. Depois de conversarmos, depois de chegarmos a acordo, haverá, no final desta visita guiada, em que, de facto, não tem que colocar qualquer moeda no chapéu do Joaquim Garrido. Ela agradeceria, mas não vale a pena. Ele fará com todo o gosto a visita guiada. Depois, com alguma calma e com alguma tranquilidade, discutiremos com o Joaquim Garrido, com a doutora Olívia e com a doutora Tereza, lá em cima, no final da exposição, uma conversa perfeitamente informal sobre o projeto e não só. Mas, pronto, são lançados os dados para ficarmos mais meia hora, mais uma hora. Se calhar não podemos mais do que isso, porque, infelizmente, vamos ter todos que saiam, porque o teatro vai ter que fechar, porque à noite está a espetáculo, que é bom sinal da programação do próprio teatro. E, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Agora é a minha vez de dar o pedido a outros. Obrigado. Obrigada.